Ae! Tropiquinas, Major Lazer, Kevinho! Chama, filho! Oh na oh na na 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 Oh 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 Oh na oh na oh na oh Oh na oh na oh na oh na oh Oh na oh na oh na oh na oh Olha que cara de terrível Vendo o meritinho que eu gosto Ah oh na oh Ela sabe que eu não posso Perder o foco do negocio O que é ENTER Estou ficando loco Tou pergando foco Essa mina é terrível, já me fez perder o foco Ela sabe que eu não brinco, se vacilar eu passo o mundo Drop it to the top Girl, your body is so amazing When you wind, you drive me loco From Brazil to Sweden, Jamaica The girls them put in on a show Check all up your body, never know what's on your body All up your body, never know what's on your body Traffic like in Galo, getting on board Shake up your, burn up your, whistle your, I rock Com esse jeitinho cê sabe que cê me mata Vem tá me olhando com essa cara de danada Pese pra mim devagar e não pare Faz tu mala com rebola na minha casa Tô ficando louco Tô perdendo o foco Essa mina é terrível, já me fez perder o foco Ela sabe que eu não brinco, se vacilar eu passo o mundo Drop it to the top Girl, your body is so amazing When you wind, you drive me loco From Brazil to Sweden, Jamaica The girls them put in on a show Então foco, então foco Check all up your body, never know what's on your body All up your body, never know what's on your body Traffic like in Galo, getting on board Shake up your, burn up your, whistle your, I rock Com esse jeitinho cê sabe que cê me mata Vem tá me olhando com essa cara de danada Desce pra mim devagar e não pare Faz tu mala com rebola...